É verdade que o STF custeou a viagem dos ministros para Nova Iorque? Não! Circula pelas redes sociais um vídeo sobre a participação dos ministros no Lead Brazil Conference. O material atribui erroneamente o custeio da viagem ao STF quando, na verdade, não houve custo algum para os cofres públicos. O contrato 54-2022, exibido no vídeo, vigente desde setembro deste ano e com validade de um ano com possibilidade de prorrogação, refere-se à prestação de serviços de emissão de passagens aéreas nacionais e internacionais firmado pelo STF com a empresa Orleans Viagens e Turismo LTDA após realização de pregão eletrônico. Entretanto, este contrato destina-se exclusivamente ao custeio de viagens para representação institucional, que não foi o caso desta. Uma norma interna estabelece que a concessão de passagens e diárias está condicionada à prática de ato ou o exercício das atribuições do cargo ocupado pelo beneficiário. Isto é, o STF não bancou a viagem dos ministros. Compartilhe a verdade, hein? Acesse o portal do Programa de Combate à Desinformação.